E agora atenção aqui, 3 para 2, mas se ainda tem se pode chegar com um perigo à área do Beira-Mar. O remato e uma grande, extraordinária, fantástica intervenção de Nuno Lopes, ali com a ponta da luva, a negar a inauguração do marcador à equipa da casa, brilhante ali o voo do guardião à veirense Nuno Lopes. Nuno Lopes, ali com a ponta da casa, brilhante ali o voo do guardião à veirense Nuno Lopes. Nuno Lopes, ali com a ponta da casa, brilhante ali o voo do guardião à veirense Nuno Lopes. Nuno Lopes, ali com a ponta da casa, brilhante ali o voo do guardião à veirense Nuno Lopes. Nuno Lopes, ali com a ponta da casa, brilhante ali o voo do guardião à veirense Nuno Lopes. Nuno Lopes, ali com a ponta da casa, brilhante ali o voo do guardião à veirense Nuno Lopes. Nuno Lopes, ali com a ponta da casa, brilhante ali o voo do guardião à veirense Nuno Lopes. Nuno Lopes, ali com a ponta da casa, brilhante ali o voo do guardião à veirense Nuno Lopes. Nuno Lopes, ali com a ponta da casa, brilhante ali o voo do guardião à veirense Nuno Lopes. Nuno Lopes, ali com a ponta da casa, brilhante ali o voo do guardião à veirense Nuno Lopes. Obrigado. 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 Boa noite, Boa noite, Boa noite. O que é isso? 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 O que é isso?